Isso aqui é típico da Unemate também, uma questão mais teórica, olha só, mais qualitativa eu diria, não é tanto de continha. 2019 barra 2. Diversos aparelhos elétricos têm como função transformar a energia elétrica em calor. Entre eles destacam-se ferro elétrico, chuveiro elétrico, secador de cabelo, chapinha, ferro de solda elétrico, entre outros. Boa parte desses aparelhos possuem um dispositivo para controlar a temperatura denominado de termostato. No caso do ferro elétrico, esse dispositivo é formado por duas lâminas bimetal firmemente ligadas uma na outra. Então é um caso típico de questão de lâmina bimetálica. Você coloca duas lâminas, uma soldada na outra, só que são de materiais diferentes, então elas, em coeficiente de dilatação diferente, que é o principal aqui, vai ser uma questão de dilatação essa aqui. E por causa disso, quando acontece um aquecimento ou um resfriamento, elas dilatam ou contraem em intensidade e em velocidades diferentes, o que faz com que ela dobre, a gente vai entender um pouquinho melhor já já, e abra o circuito. Essas lâminas possuem coeficiente de dilatação diferentes, assim, com o aumento da temperatura, essa lâmina bimetálica se curva em uma forma de arco, pode ser para cima ou para baixo, aqui acabou sendo para cima, fazendo com que o circuito elétrico seja aberto, aquela vinha aqui que estava colada aqui, a lâmina bimetálica, aqueceu aqui e ela dobrou para cima, e aí não passa mais corrente, e isso impede que o ferro se aqueça demais, né, dá uma controlada na temperatura. Seja aberto, interrompendo a passagem de corrente elétrica. O desenho abaixo é uma representação esquemática de um termostato do ferro elétrico. Aqui, dobrando aqui, ó. Sobre as lâminas metálicas é correto afirmar que... Então, ele está falando sobre as lâminas metálicas desse esquema. Vou até aqui tirar o vermelho, para você ver aqui. Ele lê na letra A, por exemplo. O coeficiente de dilatação do cobre é maior que o do ferro, assim, o cobre dilata mais que o ferro, fazendo com que a lâmina forme o arco com concavidade para cima. Vamos tentar entender o que acontece aqui, ó. Vou colocar aqui. O coeficiente de dilatação indica a velocidade do termo informal aqui, para você entender melhor. Não é bem a velocidade, mas a intensidade, diria, com que um corpo dilata ou contrai ao ser aquecido ou resfriado. Quanto maior o coeficiente de dilatação, mais o corpo dilata ou contrai para uma determinada variação de temperatura, para uma certa velocidade de temperatura, se eu variar dois corpos à mesma temperatura, o que tiver maior coeficiente de dilatação, se eu aquecer, ele estica mais. Agora, pensa comigo. Agora, vamos usar um pouco de lógica aqui. Eu vou ter uma lâmina aqui, ó, de um certo material. E aqui é uma lâmina que está presa, está soldada mesmo. Estão presas no mesmo material, retinha, mesmo comprimento. Agora, digamos que o coeficiente de dilatação, essa aqui vai ser a lâmina 1, e a vermelha vai ser a lâmina 2. Digamos que o coeficiente, os coeficientes da lâmina 1, seja, o coeficiente é alfa, né, linear, fala de comprimento. O alfa da 1 seja maior que o da 2. Pensa comigo. Quando eu aquecer, aquecer aqui as lâminas, vou passar muita corrente, por exemplo, a lâmina 1 vai tentar esticar mais rápido, porque o alfa dela é maior que o coeficiente comigo. Agora, imagine você preso numa pessoa, você está grudado numa pessoa, você colar uma na outra, você está com uma roupa, num roupão, digamos, uma presa na outra, e o que acontece quando a mais rápida tenta correr na frente da que não aguenta acompanhar? Cai as duas, né, puxado, porque a pessoa mais lenta puxa, já que a outra não pode ir sem ela, a pessoa mais lenta segura. Então, por exemplo, nesse caso que eu desenhei aqui, a lâmina 1 vai tentar crescer, vai conseguir, só que a 2 vai falar eu não te acompanho, e vai puxar, fazendo com que o formato se deforme dessa maneira. Observe que nesse desenho que eu fiz aqui, a lâmina 1 realmente está mais comprida que a 2. Por quê? Porque agora se forma um arco de circunferência, e o raio da 1 é maior, ela está por fora. Quem vai por fora na pista pode ver que ele percorre uma distância maior. Se aqui fosse uma pista de corrida, quem está por fora percorre uma distância um pouquinho maior do que quem está por dentro da curva. Então, realmente, aqui a 1 dilatou mais, para ver que ela está mais comprida, apesar de ela estar soldada uma na outra, mas ela está por fora, e a 2 dilatou menos. Agora, vamos pensar o contrário, que o α1, agora o α2 é maior que o α1. se o α2 é maior que o α1, ou seja, a vermelha dilata mais rápido, ela vai dilatar, vai tentar crescer, a lâmina 1 vai falar, não dou conta, e puxa. A lâmina 1 não vai dar conta de acompanhar, e vai segurar, vai falar, opa, vem cá, como se fosse uma corda, fazendo com que a lâmina 2 vai tentar crescer, ele vai, não aguenta, vai puxar. Como se fosse uma corda aqui, puxa para cima, porque a lâmina 1 está em cima, azul. vai puxar para cima, porque a lâmina 2 tem que crescer mais, já que ela tem o coeficiente maior. Entenderam a ideia? Se fosse resfriar, seria o contrário aqui, a lâmina 1, nesse caso, ia resfriar rápido, ia encolher rápido, e a 2 não ia encolher tão rápido. A lâmina 1 ia ficar menor, então ela ia puxar a lâmina 2, encolhe, volta, e ia dobrar para cima, se fosse resfriar, que eu fiz aquecimento, que é o mais comum. Então, pensa nisso. Então, vamos entender agora essa lâmina bimetálica, ela vai ser aquecida, porque vai passar muita corrente, a ideia é essa, de uma sobrecarga aí. Então, se ela dobrou para cá, observe que a cobre, quando ela está por fora, ficou mais comprido. Isso significa que o coeficiente do cobre, o coeficiente do cobre, vou colocar aqui CU, que é cuprum, da tabela periódica, tem que ser maior que o do ferro. Concorda comigo? Por quê? O cobre tentou crescer, o ferro falou, não te acompanho, e puxou ele. Observe que o comprimento do ferro ficou menor, porque está uma curva por dentro, e o cobre está por fora, encobrindo, estou te abraçando. Ele está mais comprido. Ou seja, o coeficiente de dilatação do cobre é maior que o do ferro, fazendo com que o cobre dilate mais que o ferro, e fique mais comprido, e dobre para cima. Então, sobre as lâminas metálicas, eu vou afirmar aqui, o coeficiente de dilatação do cobre é maior que o do ferro, perfeito, assim o cobre dilata mais que o ferro, perfeito, fazendo com que a lâmina forme o arco com concavidade para cima. Letra A, antes de marcar, vamos ver porque as outras estão equivocadas. Letra B, o coeficiente de dilatação do cobre é maior que o do ferro, perfeito, assim o cobre dilata menos, não, quem tem maior coeficiente dilata mais. Pelo exemplo, o cobre dilata ou contrai. Ele dilata mais ao ser aquecido e também ele contrai mais rápido ao ser resfriado o cobre do que o ferro. então, ele dilata mais, para que a B fique correta, aqui tinha que ter mais, porque a lâmina forme o arco com cavidade para cima. C, o coeficiente de dilatação do ferro é menor que o do cobre, não. Ah, está certo, certo, o do ferro é menor que o do cobre, isso, o cobre é maior. Assim, o ferro dilata mais, não, o ferro dilata menos, porque é menor, fora. Coeficiente de dilatação do ferro é maior que o do cobre, não, tudo que é menor, fora. Coeficiente de dilatação do cobre é menor que o do ferro, não, do cobre é maior que o do ferro, fora. Como esperado, letra A de amor. Tchau, 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 tchau. Tchau,